Trouxeram tudo de casa, inclusive a fome também, né? Pode colocar a bolha do Camboriú na tela, a mensagem, a imagem pra você aí, ó. Um sorriso sincero pode iluminar até o dia nublado de quem está ao seu redor. Olha, isso aí é coisa do Jé Ferreira, nosso produtor do Primeiro Impacto, Santa Catarina. Valeu, Janzinho! Bonito, hein? E a frase é propícia pro dia de hoje. Valeu, equipe! Um dia iluminado até amanhã. Primeiro Impacto é o que fica. Deus abençoe sua vida.